Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós estamos nesse momento cantando essa esperança gloriosa de que não vai tardar e Tu vais muito em breve voltar. Senhor, estamos cansados da vida nesse mundo e esperamos aquele dia quando a abóbora celeste vai enromper em glória e majestade e nós poderemos se encontrar contigo e estar juntos para nunca mais nos separar. Senhor, agora a Tua Palavra vai ser aberta e Tu sabes que de mim mesmo eu não tenho mensagem, mas eu rogo pelo Espírito Santo, Deus, para que a Palavra que vai ser falada venha de Ti e o Teu povo seja edificado essa manhã. Nós te pedimos isso no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Hoje eu vou pregar uma mensagem para vocês que faz cinco anos que eu quero pregar essa mensagem. Mas nesses cinco anos eu tinha medo de pregar esse sermão. Não é que o sermão estava pronto, mas é o assunto do sermão. E eu nunca preguei esse sermão porque eu nunca sabia se a Igreja Adventista realmente cria nessa doutrina do remanescente da maneira que eu estava vendo. E eu silenciei. E nunca falei nada para ninguém porque quando você pensa em uma coisa que é meio complicada, é melhor você nem falar para o seu vizinho e nem para a sua mulher. Quanto mais e pregar para terceiros e caseiros e querer fazer prosélitos igual alguns andam aí com a nova mensagem, querendo convencer o mundo todo e vão perder a salvação por causa disso. E eu guardei essa mensagem no meu coração. E nunca partilhei ela com ninguém. Porque eu pensava assim, Se a Igreja Adventista é a Igreja Remanescente, ela não pode ser a Igreja de Laodiceia. O Remanescente é reavivado, é cheio do poder, é cheio da glória, é missionário, é poderoso, o poder de Deus é derramado, ou você é remanescente ou você é Laodiceia. E eu ouvi os sermões, a Igreja Adventista é a Igreja de Laodiceia. A Igreja Adventista é a Igreja Remanescente. E dizer, peraí, não dá assim. Ou a Igreja Adventista é Laodiceia ou a Igreja Adventista é remanescente. As duas coisas não dá para ser, porque dois polos opostos. E talvez você nunca parou para pensar isso também. Não é? Mas quando foi em dezembro do ano passado, eu estava lendo a Adventist Review, que é a revista Adventista americana, e eu encontrei lá um artigo do maior teólogo da Igreja Adventista, que é o doutor Angel Rodrigues, e ele tem um artigo exatamente sobre esse assunto. A Igreja Adventista e o Remanescente no Tempo do Fim. E eu quando comecei a ler aquele artigo, as lágrimas caíam, porque eu percebi que a posição agora oficial da Igreja, teologicamente falando, era exatamente aquela que eu havia guardado no meu coração durante esses cinco anos. E eu agradeci muito a Deus. Hoje o meu irmão está aqui, ele perguntou assim, o sermão que tu vai pregar hoje, quantas vezes a tua mulher já ouviu? E eu disse para ele, olha, esse de hoje é a primeira vez que ela vai ouvir. Porque é a primeira vez que eu vou pregar. Quer dizer, a segunda agora. A segunda agora. Que eu já preguei no primeiro culto. Irmãos, o conceito do Remanescente está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Claro. E eu lhes digo, para entender essa mensagem, nós precisamos entender a natureza do povo de Deus e quais são as intenções de Deus para conosco. Se vocês abrirem a Bíblia em Gênesis no capítulo 6 e no versículo 9, e eu queria ler esse texto bíblico, nós vamos encontrar aqui o primeiro remanescente da Bíblia. Gênesis, capítulo 6, o versículo 9, a Bíblia diz assim, são estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. A Bíblia aqui está falando de Noé. Agora veja o que diz o 7,23. Gênesis 7,23. E assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam aonde? Na arca. Noé era um remanescente. Se vocês forem ao dicionário, a palavra remanescente quer dizer assim, aquele que foi deixado, aquele que continua, o resto. Isso é o que significa a palavra remanescente. E no mundo antigo, as pessoas, não havia polícia, nem havia nenhuma ordem mundial como a hoje, não havia nada. No mundo antigo era a lei do mais forte. Certo? Então, um rei, por exemplo, ele era mais poderoso, queria conquistar outro, ele ia lá, matava todo mundo, destruía e conquistava. Destruía as famílias, destruía a nação, destruía o povo, destruía tudo. E ninguém podia escapar, porque se ficasse um só, aquele podia depois casar, reproduzir, fazer gerações, e seria um inimigo eterno daqueles povos. É por isso que Deus dizia para Israel assim, vai lá e mata todo mundo, até as crianças, os bebês, é para matar todo mundo. Por quê? Porque se não matasse todo mundo, os bebês iam crescer e iam suscitar uma geração de pagãos que iam atacar mortalmente o povo de Deus. Quando uma nação desaparecia, a pergunta era a seguinte, ficou algum remanescente? Tem alguém que ficou vivo para preservar? Deus, através da Bíblia, vem preservando o remanescente, para que ele possa restaurar a verdade, que Satanás está tentando colocar por terra. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás vem perseguindo e querendo destruir o povo e a igreja de Deus. Mas Deus tem sempre preservado um remanescente. Noé foi um remanescente, Elias foi um remanescente, Oséias foi um remanescente, Jeremias foi um remanescente, e o próprio Jesus foi um remanescente. Eram homens que ficavam firmes no meio de grande apostasia nacional. Esse era o remanescente. Era o que ficava fiel, era o que ficava firme ao lado da verdade, era aquele que desenvolvia e preservava a verdade, que Deus gostaria e queria de restaurar. Meus queridos, Jesus Cristo é um remanescente por excelência, e Ele é o nosso supremo exemplo. Nós precisamos ver a Jesus Cristo como nosso exemplo de remanescente. É por isso que a vida do remanescente, é uma vida centrada em Cristo Jesus. As pessoas olham para o remanescente, e veram no remanescente as características de Cristo Jesus. E Jesus veio para revelar a glória do Pai à humanidade. Jesus veio para revelar e vindicar o nome do Pai, junto com a humanidade. É por isso que nós encontramos Jesus como o nosso remanescente central, o nosso exemplo. Porque Jesus veio para derrotar as forças cósmicas do mal, e dar a certeza de que no conflito final, nós alcançaremos a vitória final. Amém? Essa é a certeza do remanescente. O remanescente, ele reflete a glória de Cristo, e não a glória do mundo. Mas nós entramos nas nossas igrejas, e encontramos os nossos irmãos e as nossas irmãs, pelos seus trajes, pelos seus cabelos, pelas suas maneiras de viver, refletindo a glória do mundo, e não a glória de Deus. Se somos remanescentes, temos que ter uma vida centrada em Cristo. Quando nós olhamos para a igreja adventista do sétimo dia, a igreja adventista do sétimo dia, acredita que Deus chamou essa igreja, como um movimento de reforma, com uma missão de anunciar, a volta gloriosa de Jesus. Mas essa é a pergunta que ataca a minha mente toda hora. Essa igreja é a igreja de Laodiceia, que diz, eu sou rico, abastado, e de nada tenho falta. Ou essa realmente é a igreja remanescente, uma igreja reavivada, uma igreja cheia do poder, uma igreja centrada em Cristo Jesus, uma igreja que é conhecida pela igreja do amor. Há uma dicotomia teológica, na igreja adventista? Será que realmente somos o remanescente? Ou será que somos Laodiceia? Uma visão humana, julgamental, olhando, definitivamente nos caracterizamos muito mais como Laodiceia, do que propriamente como como remanescente. E quando abrimos a Bíblia em Apocalipse, capítulo 12 a 14, nós encontramos a nossa identidade como igreja, encontramos a nossa mensagem como igreja, encontramos a nossa missão como igreja. Notem bem, eu estou falando aqui de coisas sérias, eu estou falando primeiro de identidade, quem é que nós somos, depois eu estou falando de mensagem, o que é que pregamos, e depois eu estou falando de missão, a quem é que nós pregamos, e levamos essa mensagem. Como remanescente, esses três aspectos, são fundamentais para cada um de nós. Apocalipse 12, dá um resumo profético do remanescente. Nós encontramos no verso 2 e 4 e 5, que o dragão ataca primeiro o filho de Deus. Depois nós vamos para o versículo 13, e ele vai contra a mulher que é a igreja. Depois do versículo 14 a 16, nós encontramos agora ele atacando o remanescente, o povo, que foge para as cavernas. E encontramos aí os 1260 dias de perseguição e de imposição de uma igreja cristã que estava apostatada. E essa igreja cristã apostatada agora, queria usar o poder civil para impor as coisas que ela queria perante o remanescente. E dentro desse quadro, aparecem os reformadores como remanescente. Reformadores que tentaram restabelecer a verdade bíblica, tentaram restaurar a verdade bíblica, mas a tarefa desses homens permaneceram inacabada, porque eles foram sacrificados na fogueira, foram sacrificados pelos animais no Coliseu de Roma. Meus queridos, há verdades no mundo de hoje que precisam ser restauradas. E eu pergunto, onde está o remanescente do tempo do fim? Onde está o remanescente que vai se levantar em defesa da verdade e vai restaurar essa verdade que realmente vai preparar os humanos para esse retorno glorioso da volta de Jesus? Nós estamos nos aproximando do final do conflito. E à medida que nos aproximamos do final do conflito, o remanescente se tornou o objeto do ataque de Satanás. E nós encontramos a comprovação disso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, que eu gostaria de ler com vocês esse texto. Apocalipse, no capítulo 12, e no versículo 17. Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, 17. Entrou o dragão e irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de quem? Vão para Apocalipse 14, verso 12. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em quem? Têm a fé em quem, irmãos? A fé de Jesus. Esses dois textos bíblicos falam do remanescente. E, meus queridos, amados irmãos, a igreja adventista do sétimo dia é a igreja que tem a verdade do remanescente. Eu sempre digo que eu sou adventista porque eu creio que essa é a igreja que mais segue a Bíblia. Se eu achar uma outra igreja que segue a Bíblia, eu largo a igreja adventista e vou seguir aquela igreja. Mas eu ainda não encontrei nenhuma igreja que segue mais a Bíblia do que a adventista. Porque no dia que eu encontrar, eu vou seguir essa igreja. Eu creio que a igreja que segue a Bíblia é a igreja verdadeira. Mas esse texto bíblico, nós temos usado ele tantas vezes para provar que a igreja adventista é a única que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Mas se vocês observarem, o texto tem algumas peculiaridades interessantes. Porque o texto diz assim, Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? É a igreja. Mas a Bíblia diz assim, Irou-se o dragão contra a mulher. Não é? E a Bíblia diz assim, que o dragão foi fazer guerra contra a descendência da mulher. O dragão não foi fazer guerra contra a igreja. O dragão foi fazer guerra contra os remanescentes. Quem é os remanescentes? Aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqueles que tem a paciência, a perseverança dos santos e a fé em Jesus. O dragão não está irado com a igreja toda. Porque o dragão olha para a igreja toda e vê um monte de gente sendo laudicéia. O dragão olha para a igreja e ele vê o comodismo da igreja. O dragão olha para a igreja e vê o mundo dentro da igreja, ou a igreja dentro do mundo, sei lá, uma dessas duas coisas deve estar acontecendo. Então, o dragão, ele esquece da igreja. Ele só está irado com a igreja. E o dragão está irado com a igreja porque a igreja abriga os remanescentes de Deus. O remanescente escatológico do tempo e do fim. Esse remanescente está dentro da igreja de Deus. É óbvio que nós começamos a ver que se toda a igreja fosse remanescente, o dragão estaria fazendo peleja contra toda a igreja. Talvez o senhor olhar para mim e dizer, pastor, calma aí. Todo mundo aqui guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Queridos, o que realmente significa guardar os mandamentos de Deus? Guardar os mandamentos de Deus significa viver uma vida cheia de amor porque Jesus disse assim, o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Nós temos uma dicotomia espiritual na igreja adventista porque todo mundo acha que guarda a lei. Todo mundo acha que cumpre a lei, mas ninguém ama. Jesus disse, o cumprimento da lei é o amor. Outro dia eu estava discutindo com a minha mãe porque a gente estava chegando à conclusão o que era que significa, o que é realmente amar os outros. Ele falou, olha, amar o próximo é quando a gente nunca mais aponta o dedo para o próximo nem fala nada mal do próximo. Quem ama só quer o bem, só faz coisa bem. E quem ama leva um tapa na cara e continua amando. E leva outro tapa no outro dia na outra cara e continua amando. E quem ama vai amando os inimigos, vai amando aqueles que se perseguem, vai amando aquele que vai fazendo mal a gente, vai amando aquele que fala mal na comissão da igreja da gente. Quem ama é um poço de amor. Só ama. E eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, amor para mim é quando a gente olha para a pessoa e só vê coisa boa, mesmo que ela seja um bandido. Mesmo que seja um ladrão. Isso é amor. O amor de Jesus é assim. Jesus aposta em cada vida e nenhum ele acha que é uma causa perdida. Meu querido, meu jovem, meu irmão, você está aí todo atribulado, cheio de problemas, sofrendo. Você não é uma causa perdida. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus está apostando em você. Deus quer você. Deus quer reerguer você. Deus quer botar você para cima. Deus quer tirar você desse buraco que você está metido. Talvez o seu casamento seja um buraco. Talvez você ache que esteja infeliz. Talvez você possa achar o que quiser. E eu digo para você, busque a Cristo na sua vida. Se torne um remanescente. Exalte o Senhor. Deixe que a glória dele tome conta da sua vida. Você vai usufruir uma felicidade celestial que os humanos nunca vão entender. Porque vem do céu. não é terrenal. O nosso problema como cristãos é que nós racionalizamos a nossa vida pelos padrões desse mundo desgraçado. Mas se buscássemos mais a palavra de Deus e começássemos a organizar e dirigir a nossa vida pelo padrão celestial, certamente haveria um arravivamento em nosso coração. Deus está buscando remanescentes. Deus está buscando remanescentes porque é uma apostasia dentro da igreja. essa apostasia não é de princípios. Essa apostasia não é de mandamentos. Essa apostasia não é de doutrina. Há uma apostasia espiritual dentro da igreja de Deus. É uma apostasia muito semelhante à de Israel. É uma apostasia onde em lugar de estarmos conectados com a Bíblia, conectados com o Espírito e profecia, nós estamos conectados com a televisão, estamos conectados com o Hollywood, estamos conectados com a música do mundo, estamos conectados com a internet, estamos conectados com tudo aqui embaixo, mas não temos conexão com Deus. Há outros que estão conectados nessas novelas aí afora. E eu vou dizer a você, você pode fazer trabalho missionário, pregar o Evangelho, ser o maior santarrão do mundo, mas se você está no pé da televisão, nessas porcarias que o diabo manda aí, não se iluda, não perca seu tempo, não dê mais esturbinho, não faça trabalho missionário, não faça mais nada, porque não vai pra frente do seu ministério. Você já fez uma conexão com o demônio. Satanás está metido nessas novelas, mandando aí essas mensagens de vida após a morte e tudo, e eu fico chocado de ver os filhos do Senhor no pé dessas novelas aí, bebendo desse líquido plásfemo do demônio. E ainda chega aqui na igreja no sábado de manhã com a cara lisa, cantando pela terra de primor, guarda ver se muito falta. Nós temos que fazer uma escolha na vida. se você quer baal, vá pra baal, se entregue, aceite. Eu passei muitos anos dentro dessa igreja infeliz. Eu nasci dentro da igreja e vivi dentro dela a minha adolescência extremamente infeliz. Porque eu estava namorando as coisas lá de fora. Eu não tinha coragem de abandonar a igreja e ser contado como ímpio e perdido. Mas fiquei dentro da igreja como um peso morto. E a minha mãe me obrigava a vir com aquelas gravatas borboletas, aquelas calças curtas horrorosas, que ainda bem alguns não existem mais. E quando eu chegava na igreja, as irmãs olhavam pra mim e diziam assim, o filho da esmeralda é a coisa mais linda. Eu queria ter um filho assim. Eu olhava e dizia, meu pai, essa mulher está perdida. Ela não sabe o que ela está falando. irmãos, a maior tragédia do adventismo é essas pessoas que estão dentro da igreja sem sentir a alegria da salvação. São esses pesos mortos que ficam sofrendo pra igreja a cada sábado. Pessoas que vão à igreja por obrigação, pessoas que fazem a lição da escola sabatina pra acalmar a consciência. Eu vivi esse cristianismo, irmãos, isso é terrível. É melhor sair da igreja. Meu jovem, olha, a única glória que Deus tem pra você é se aliar pra ganhar outros jovens pra Cristo. A igreja não tem aqui que vá fazendo oba-oba pra ninguém, não. Porque não é tempo de oba-oba mais, não. Agora está chegando o tempo do fim. Agora quem é quem vai ser quem. E é interessante que o texto bíblico ele diz as características, ele diz assim, guardar os mandamentos, guardar os mandamentos, irmãos, é preservar o decálogo, é viver uma vida de exaltação a Cristo cheia de amor. Observar a lei é o resultado da graça de Cristo entrando dentro do coração e transformando a vida do ser humano. O grande problema do grande conflito é a adoração. A quem você está adorando? Ao dinheiro, aos amigos, à vida social, ao conforto da vida moderna, a quem realmente você adora. Esse é o nosso grande problema. Nós temos que tomar uma decisão. Daniel 7, 25 diz que a lei de Deus foi alterada. Nós precisamos restaurar essa lei. Nós precisamos exaltar a verdade do sábado. Nós precisamos viver o gozo da vida sabática. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Os adventistas, eles sabem muito bem o que não devem fazer no sábado, mas eles não sabem o que fazer no sábado. E isso é um grande problema dentro da igreja adventista. Nós sabemos o que não podemos fazer no sábado. Mas pensamos que ah, estou bem. Eu vou à igreja de manhã. Alguns aí vêm para o primeiro culto e já vão-se embora para casa. Esse negócio de dois cultos é bom e tudo, mas matam a escola sabatina. Outros nem sabem onde é a escola sabatina. Outros vêm só às 11 horas. Tem gente que faz muito tempo que não aparece em uma sala de escola sabatina. E fica aí. E a igreja tem dois mil membros e ninguém sabe quem é ninguém. E ninguém está aí nem para ninguém. Então pronto. E você está feliz da vida. Eu amo a igreja do Yaspi adoro ser membro de lá. Eu vou lá para o culto das 11 depois eu vou embora para casa almoçar. Trago meio mundo de amigo. Sento lá. Fazemos lá uma cumilança até três, quatro horas falando mal da igreja, do pastor, de quem foi, do que aconteceu de errado na semana. E depois às quatro horas eu tiro um cochilo quando o povo vai embora e o sábado acabou e louvado. Seja Deus que eu sou adventista. se nós queremos restaurar a verdade do sábado temos que restaurar primeiro nossa casa. Temos que educar os nossos filhos a entender que o sábado é um tempo de conexão com o Altíssimo. Meus queridos amados irmãos nós precisamos restaurar a verdade de Deus como remanescentes dentro da nossa casa primeiro. Depois aqui dentro da igreja e finalmente poderemos ir lá fora restaurar a verdade do sábado naqueles que estão abraçando um outro caminho errado. A mensagem de Deus para nós dessa manhã e essa semana diz que os remanescentes também são aqueles que têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vocês sabem que nós temos uma doutrina na nossa igreja muito linda chamada dons espirituais. E eu ando por aí e vejo tanta gente falando de dons espirituais. Ah, porque é um seminário de dons espirituais. E eu mesmo já tenho um monte de seminários de dons espirituais. Mas ninguém quer saber qual é o seu dom. Ninguém quer saber qual é o seu dom. E às vezes quando sabe ainda não gosta. Por quê? Porque a doutrina dos dons espirituais na igreja adventista é uma doutrina de ação. Não é suficiente saber só o dom. Precisa usá-lo. Então, essa doutrina ela é muito falada mas na prática ela é um oba-oba. Porque se a igreja de Deus estivesse realmente metida nos dons espirituais cada membro da igreja tinha um dom e cada um tinha uma missão abraçada com o seu dom espiritual. se eu dou um papel para você que ele escreve aí o teu dom espiritual você diz ah, alegria eu vivo alegre. O quanto o teu dom espiritual é efetivo aqui na igreja do Iasp? O quanto? Sabem meus queridos amados o dom de profecia é um dom que inclui está incluído dentro dos dons espirituais. e nós temos na pessoa de Ellen White o dom profético para a igreja do tempo do fim. Mas Joel capítulo 2 versículo 28 e 29 diz que nos últimos dias os jovens e as crianças terão visões e os velhos terão sonhos e visões e o Espírito do Senhor vai ser derramado e nós vamos ter o dom profético novamente. Mas Satanás tem feito uma obra terrível no dom profético há pessoas que nem sequer creem em Ellen White há pessoas que não creem no dom profético de Ellen White não creem que ela foi profetiza quer dizer se essas pessoas não creem no dom profético quando a igreja começou como é que elas vão crer no dom profético quando a igreja for terminar? não vão crer e há outros que creem tanto no dom profético que andam por aí com um monte de livros debaixo do braço citando texto e texto e texto e fica metido com a cabeça dentro de Ellen White esquece da Bíblia e vira fanático e o diabo fica dando risada que o remanescente nem é fanático e também não rejeita o dom profético porque ele tem o testemunho de Jesus queridos amados irmãos há um desafio grande para nós o remanescente é alguém que tem a fé em Jesus ele abraça os ensinos de Jesus e vive a vida centralizada em Cristo Jesus finalmente há um texto de Apocalipse 14 12 que diz que o remanescente tem a paciência dos santos ou a perseverança dos santos esse termo aqui significa resistência significa resistência ao engano e à apostasia quando vai havendo uma apostasia no meio do povo de Deus o remanescente é aquele que resiste fica firme ele permanece ele não se contamina com a apostasia e eu lhes digo nós temos uma grande apostasia nas fileiras e nos arranjos do Senhor que é uma apostasia espiritual onde as pessoas estão perdendo esse senso da conexão com o Altíssimo através do estudo da Bíblia e através da comunhão e da oração sabem meus queridos essa batalha do conflito final vai ter uma final vitória mas a vitória será um dos remanescentes a vitória não será um dos de Laodiceia a vitória será dos remanescentes o problema talvez é saber de que lado nós vamos estar na minha vida cristã como adventista eu venho lutando e batalhando e lutando tremendamente e eu vou dizer uma coisa para vocês a vida ela é cheia de estágios eu as vezes chego no espelho e olho para mim assim meio barrigudinho meio cabelo branco e eu digo assim puxa eu estou meio século quase daqui três meses eu vou fazer meio século de existência puxa vida mas eu acho que a vida está passando e eu estou ficando velho mas quando eu era jovem eu tinha uns pecados que eu achava que eu nunca ia poder vencer e hoje eu olho para esses pecados lá atrás e eu digo assim epa agora eu já estou com os pecados da vida adulta e daqui a pouco tem os pecados da velhice me esperando ali na frente cada fase cada fase da vida tem uns pecados que vão vindo e nós temos que lutar por exemplo eu me lembro quando eu era jovem eu era fã da música do Roberto Carlos eu não podia ouvir Roberto Carlos que estava já aí todo metido minha mãe não sabia mas naquele tempo havia uns uns LPs pequenininhos assim de duas músicas né e eu danei a comprar aquilo com a minha mesada lá e tudo e tinha uma coleção do Roberto Carlos todo daquele um dia fui para um reavivamento lá e eu vi um pregador condenando a música do mundo cheguei em casa me rendi a Jesus e quebrei os os disquinhos tudinho lá quebrei tudo falei agora eu sou de Jesus e tal mas aí um dia estava na frente da escola e aí tinha um passe na frente da escola começou a tocar uma música de Roberto Carlos e eu falei essa música é maravilhosa e fiquei ali coçando a cabeça daqui a pouco já tinha comprado um outro um outro LPzinho né e daqui a pouco tava com a tudo dos LP de novo eu falei epa que negócio é esse outro dia fui pra um congresso de jovens e uma pregação lá e eu falei ai meu pai caí no pecado quebrei tudo de novo epa peraí tem que tomar uma decisão na vida eu quebro essas porcarias compro de novo tem que sair disso até o dia que eu mandei a minha vontade de ouvir a música do Roberto Carlos pro hospital e aí o médico queria dar o médico chamado satanás queria dar uns remedinhos lá pra mim ela falou não, não, não não dá nada deixa aí aí entrou é na UTI aí quando chegou na UTI queria também não, não dá nada aí entrou em coma epa mas vai morrer agora deixa morrer finalmente quando morrer eu seputei pronto acabou ser esse negócio essa música agora já não me afeta ah mas o que é que tem a música de Roberto Carlos ah mas o que é que tem a novela ah mas o que é que tem um filmezinho eu não vejo mal nenhum nesse filme ah mas o cinema eu não vejo mal nenhum no cinema ah epa irmãs nós somos os típicos laodiceanos procurando justificativas para os prazeres da terra do pecado o cinema é pecadão sim quando eu era pequeno era pecado ir no cinema e nunca me disseram porquê mas o cinema é pecado porque quando você vai pro cinema você paga o ingresso pra manter aquela casa pra apagar a luz pra apagar a máquina pra apagar a tela que no dia seguinte tá blasfemando com o nome de Deus e Deus não vai perdoar isso abra o olho meus jovens Deus não vai perdoar isso você está financiando a casa de espetáculo que pode ser que no dia que você for até esteja passando um filme bíblico mas nos outros dias passa filmes que blasfemam o nome de Deus e você tá dando suporte àquela casa de espetáculo não tem nada a ver com o filme o filme é outra história a gente fala outro dia como é que nós queremos ser remanescentes sendo laudiceia não podemos irmãos eu era uma eu era maluco pro futebol fazia coleção de placar não podia pensar em futebol eu fui criado perto de um campo de futebol e e a minha mãe a gente tinha uma amizade com o vizinho da frente seu lolô e eu ia pra casa de seu lolô todo domingo mas conversa o quintal de seu lolô dava pro estádio todo domingo eu tava lá em cima do andame do estádio dele pra ver quem era o jogo quem era que ia jogar aquela coisa toda maluco pro futebol no entanto um dia Deus veio e tirou essa vontade filmes de Hollywood cheguei a ter uma filmoteca de 300 filmes não podia ver um filme era maluco agora não me lembro quando assisti um filme passei seis meses sem ver um filme começou a voltar a vontade de ler a bíblia vontade de fazer oração jovens se vocês querem realmente fazer um raiva bem na sua vida o primeiro passo é olhar deste filme satanás vem botando porcaria na nossa mente por essas imagens nós precisamos realmente buscar mais o senhor enquanto a gente tem ele enquanto a gente pode achar Deus tem uma missão pro remanescente aquele que é remanescente tem uma missão pessoal com Deus não é a missão da igreja a igreja tem a sua missão mas o remanescente tem a sua missão pessoal entre ele e Deus uma missão que combina com a missão da igreja e eu pergunto pra você qual é a tua missão para com Deus qual é a tua missão como remanescente eu uma vez contei pra vocês a história da minha filha que tirava mendigos da rua a missão dela é tirar mendigos da rua reabilitar mendigos reabilitar bêbados reabilitar drogados qual é a tua missão pessoal como remanescente ó meus queridos amados irmãos nós estamos longe desse remanescente que Apocalipse fala nós estamos como diz os laodiceanos rico e abastado e de nada tenho falta mas está diante de nós o desafio da proclamação da mensagem Deus espera que nós proclamemos o evangelho eterno a uma nação apóstata pecadora amante dos prazeres e o povo de Deus deve ser uma luz a refletir a glória do Senhor no meio dessas pessoas mas nós estamos nos vestindo igual as pessoas lá de fora nós estamos ouvindo a mesma música do povo lá de fora nós estamos comendo as mesmas comidas do povo lá de fora nós estamos abraçando o mundo devagarzinho e abraçando o estilo de vida terrenal um estilo de vida que não combina com o celestial e o povo de Deus está desfrutando desse estágio de primor aqui nessa terra a natureza já está dizendo que não aguenta mais terremotos calamidades e eu lhes digo é bom vocês começarem a orar pra gente não ter um terremoto aqui porque alguém outro dia diz ah o Brasil é abençoado não tem remoto não esteja mais tão certo disso daqui pra frente os terremotos vão acontecer em todos os lugares cheios vão acontecer em todos os lugares o clima do planeta está ficando maluco o planeta terra está dizendo a Deus basta vem chega e nós continuamos como se nada tivesse acontecido queridos através do remanescente Deus está juntando pessoas de toda tribo língua povo e nação as características mencionadas em apocalipse 14 e 12 em apocalipse 12 e 17 apontam para a igreja adventista do sétimo dia como a igreja remanescente Mas afinal de contas, a igreja adventista é a igreja remanescente ou é a igreja laodicea? Nós somos laodiceanos ou somos remanescentes? E eu diria a vocês que a igreja adventista é a igreja visível de Deus Eu diria a vocês que a igreja adventista é a igreja laodicea Mas a igreja adventista também é a igreja remanescente O problema é que os dois grupos estão metidos dentro da mesma igreja A igreja adventista tem a igreja laodicea e a igreja adventista tem a igreja remanescente Que é a igreja visível de Deus E eu pergunto pra vocês nessa manhã, qual é o lado que é maior? É o laodiceano ou é o remanescente? Qual é o lado que é maior? Se a palavra de Deus diz que a igreja verdadeira é esta e que essa igreja é a igreja remanescente E que essa igreja também é a igreja laodicea Que lado você está? Jesus disse que o joio e o trigo estariam crescendo juntos Jesus estava falando dos laodiceanos e dos remanescentes dentro do mesmo território Na verdade a igreja adventista é a igreja remanescente, mas nem toda adventista é remanescente E a igreja adventista é a igreja laodicea, mas nem toda igreja adventista é laodiceana Oh meus queridos, amados irmãos A igreja adventista do sétimo dia é a igreja visível de Deus Entretanto Deus tem fiéis em Babilônia É nossa missão convocar eles para fazer parte do remanescente escatológico do tempo do fim Apocalipse 18.4 diz isso, porque a mensagem é tocada em alto e bom som Dizendo assim, sai dela povo meu Esse povo que está em Babilônia não é um grupo visível Eles não possuem as características do remanescente Mas é plano de Deus trazê-los da invisibilidade lá de Babilônia Para as fileiras da missão do remanescente E Ellen White nos adverte a não criticar os evangélicos Porque Deus tem uma igreja que é invisível Deus tem uma igreja visível que é a laodicea e os remanescentes E Deus tem uma igreja invisível que está em Babilônia E ao tempo certo vão ouvir o chamado para se abraçarem e se tornarem remanescentes E a igreja remanescente de Deus, plena, na sua plenitude pura, santificada e perfeita Será quando a igreja invisível que está em Babilônia E a igreja visível de Deus, que são os remanescentes adventistas Se unirem no grande movimento que vai dar o alto clamor da pregação do evangelho Um pouco antes do fechamento da porta da graça A pergunta é de que lado nós vamos estar Nós temos alguns textos do Espírito profecia E eu queria ler com vocês três textos Eu já li esse texto aqui na igreja Mas eu não sei se vocês tomaram nota ou se prestaram atenção Mas o Espírito do Senhor me impressionou a mostrar A serva do Senhor diz assim Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso Eventos finais, página 197 O que a serva do Senhor está dizendo é que nós temos que parar com essas críticas Contra esses religiosos evangélicos Porque um grande número da igreja invisível de Deus ainda está lá dentro E ela diz assim O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas Batista, Pentem, Costal As especiais verdades decisivas para esses últimos dias Não foram apresentadas a essas pessoas de tal modo Que trouxesse convicção ao coração e à mente Por isso ao rejeitar a luz Elas não romperam sua ligação com Deus Deus perdoou o tempo da ignorância Mas se a mensagem chegou até você Você tem que aceitar E se tornar um remanescente Não vim me dizer que eu não quero saber Eu me lembro de quando eu trabalhava nos Estados Unidos Eu tinha um mecânico O nome dele era Arnaldo E Arnaldo estava tendo problema com a namorada que ele tinha E eu comecei a dar uns conselhos para ele Sobre a namorada dele E ele começou a praticar os meus conselhos E o namoro dele foi se aprumando Ele falou Pastor, olha, você está um bom conselheiro Meu namoro está indo para cima E aí a porta foi abrindo E eu comecei a pregar do evangelho para ele Comecei a convidar ele para ir na igreja E aí depois o namoro dele terminou acabando Ele falou Ah, pastor, acabou Eu falei Ah, vai lá na igreja Está cheio de menina Começou a namorar a menina da igreja Comecei a dar alguns estudos bíblicos para ele Chegou uma hora aquele dia Chegou para ele e disse Pastor Não dá mais para eu estudar a Bíblia com o Senhor Eu falei, por quê? Ele falou Porque o que o Senhor vai me dizer daqui para frente Não dá para eu praticar Então como não vai dar para eu praticar Eu prefiro não saber E eu disse Mas você precisa conhecer Senão eu não quero conhecer Porque se eu conhecer eu tenho que praticar Queridos irmãos Quantos de vocês não tem ido ao Espírito e profecia? Estudar as profecias Porque não querem fazer mudanças na vossa vida Quantos estão acomodados Que não querem estudar a Bíblia Não querem gastar tempo em oração com Deus Porque não querem fazer mudanças na sua vida Continuemos ao próximo texto do Espírito e profecia Olha o que diz a serva do Senhor No capítulo 18 do Apocalipse O povo de Deus é convidado a sair de Babilônia De acordo com esta passagem Muitos do povo de Deus Ainda devem estar em Babilônia E em que cooperações religiosas Se encontra hoje A maior parte dos seguidores de Cristo Sem dúvida Nas várias igrejas que professam a fé O que? Protestante Grande conflito Página 383 Esse texto está dizendo Sabe o que para nós? De que a igreja adventista do sétimo dia Está cheia de laudiceanos E poucos remanescentes Porque ela está dizendo Que as pessoas que estão na igreja invisível Têm mais fiéis sinceros lá Do que remanescentes aqui dentro Os laudiceanos Obviamente se não fizeram uma reforma Não vão alcançar O status de remanescente E a serva do Senhor Está alertando a igreja Ela diz A maioria do fiel povo de Deus Está lá E as vezes ela usa texto dizendo O professo, o povo de Deus é morno Eu me assusto Quando ela usa a palavra professo Nós estamos, mas não estamos Parecemos, mas não somos Somos igual denorex Parece, mas não é Porque somos laudiceanos Não somos remanescentes Queridos Olha o que diz o último texto Que eu queria ler do Espírito e profecia Apesar das trevas espirituais E afastamento de Deus Prevalecem nas igrejas Que constituem Babilônia A grande massa Dos verdadeiros seguidores de Cristo Ainda encontram-se Em sua comunhão Grande conflito Página 390 Esses textos do grande conflito São uma alerta A igreja de Deus São um desafio ao despertamento Talvez você não sabia Que não era remanescente Mas Deus essa semana Vai te dar a oportunidade De você começar uma nova vida Com Ele Deus vai te dar uma oportunidade De se tornar uma nova pessoa Às vezes a gente está em depressão Com a vida E a gente está cheio de tudo Cheio da mulher Do marido E não consegue enxergar Que o problema é a gente Não é ninguém O problema é a gente É a nossa relação com Deus Quando Deus não é primeiro Tudo vai desandando É um problema atrás do outro E nós vamos nos afastando Do caminho do Senhor Queridos amados irmãos Há um desafio para nós hoje Deus tem remanescentes visíveis Na igreja adventista Invisíveis em Babilônia Uma plena compreensão Da doutrina do remanescente Não abre espaço para exclusivismo Na igreja adventista do sétimo dia Na atualidade a igreja adventista É maior do que os remanescentes Há mais laodiceanos em nosso meio Do que remanescentes É por isso que a igreja adventista É a igreja laodiceia E a igreja adventista É a igreja remanescente O problema é que o número de laodiceanos É muito maior Do que o número de remanescentes Mas essa é a igreja visível de Deus A pergunta que fica na mensagem dessa manhã É quem você é Qual é a sua identidade Qual é a sua mensagem Qual é a sua missão Sentando nesses bancos cada sábado Por que é que você está aqui O que é que você está fazendo Da sua vida espiritual Você é laodiceano Ou é você É remanescente Que lado você está Você não pode continuar amor No meio do caminho Sim, meus queridos, amados irmãos Deus é ativo Fora da igreja remanescente Visível O componente invisível da igreja de Cristo Existe E o próprio Cristo falou isso E eu lhes digo Vamos abrir a Bíblia em São João Capítulo 10 E o versículo 16 São João Capítulo 10 E o versículo 16 Eu quando li esse texto Eu chego a sentir um frio na espinha São João No capítulo 10 E no versículo 16 Nós encontramos Cristo Aqui Falando A respeito Da igreja invisível dele São João Capítulo 10 Versículo 16 Olha o que diz a Bíblia São João Capítulo 10 Versículo 16 Ainda tenho outras ovelhas Que não são deste aprisco A mim me convém Agregá-las também Elas também Eu virão a minha voz E haverá Um rebanho E um que? Amém? A palavra de Deus aqui Meus irmãos estão falando De dois rebanhos Dois rebanhos Um rebanho que já está Dentro do aprisco E um rebanho Está fora do aprisco Ellen White E a Bíblia Confirma Que Deus tem uma igreja invisível Nas outras religiões Mas eu lhes digo Eu lhes digo Que esse dia vai chegar E esse vai ser um dia Extraordinário Esse vai ser Um dia incrível À medida que nos aproximamos Do conflito final A igreja escatológica A igreja escatológica de Deus Surgirá E esses dois grupos Se unirão Os remanescentes Da casa de Israel E os invisíveis Das outras igrejas Deus vai chamar O seu povo Que está em toda tribo Nação Povo Língua Religião E vai surgir Então a igreja Remanescente Escatológica De Deus Uma igreja Pura Uma igreja Santa Uma igreja Cheia de amor Uma igreja Que vai reproduzir A igreja apostólica Quando ela começou E essa igreja Unida Plena Vai finalmente Dar o último Toque de alarme Ao mundo Condenado Pelo pecado Antes Do fechamento Da porta da graça Serão os remanescentes De Deus Tocando a última Trombeta De alarme Para um planeta Condenado Para um planeta Que estará Completamente Destruído Talvez a pergunta Que eu faço Para você Nessa manhã É se você Realmente É um remanescente Será você Realmente Um remanescente Tem você Uma identidade De remanescente Tem você Uma mensagem Que você tem Pregado E quer pregar Tem você Uma missão Pessoal Numa missão Da igreja A missão Da igreja É a mensagem De Apocalipse 14 E durante a semana Nós vamos estudar Essas três Mensagens Angélicas Quem é você Olhe para você Essa manhã Olhe dentro Da sua alma E pergunte A você mesmo Se você se conhece Se você sabe Quem é Você pode ter sido Pastor Você pode ser Adventista Não importa Quem você é Eu estive perdido Dentro da igreja Eu estive perdido Dentro do ministério Quem é você Olhe para você Essa manhã Identifique-se Diante do trono De graça de Deus Se você é Laodiceano Ou se você é Remanescente Mas Deus Está te chamando Desesperadamente Porque o tempo É curto Porque não vai Tardar Porque nós Temos que nos Preparar Porque a hora Final Ela está chegando Ó meus Queridos Amados Irmãos Nós precisamos Nós precisamos Nos revestir De glória Tem havido Muita tapinha E muito sorriso E muita festa No meio do povo de Deus E eu digo a vocês Hoje era tempo Da igreja estar fazendo Vigilhas Hoje é dia da igreja Estar fazendo jejum Joel diz Que hoje é o dia De convocar Assembleias solenes De consagração Para o meio Do povo de Deus Para buscar O reavivamento espiritual Para se preparar Para essa grande crise Que está se aproximando Mas a igreja adventista Está cheia de shows Está cheia de festas Está cheia de programas Lindos E a missão da igreja E a missão do remanescente Tem sido abandonada Em detrimento dos prazeres Que essa terra Pode nos oferecer Eu louvo muito a Deus Porque ele me levou Para um lugar Onde realmente Eu só posso sobreviver Se pegar na mão dele Não há outro caminho Vocês sabem Qual é o nosso problema É que a gente tem Uma vida muito confortável A nossa vida É muito boa A gente adora Dirigir esses carrões E essas casas bonitas E termos ar-condicionados E termos todas essas coisas E eu olho o povo de Deus Cada vez mais investindo Em prédios bonitos Em tudo aí afora Em casas e tudo E eu me lembro Que já já A perseguição vai chegar E ninguém sabe Acender uma vela No mato sem fósforo E eu me desespero E eu me desespero Porque essa igreja Ela vai passar Da apostasia espiritual Para apostasia física Porque não se preparou Porque ficou Como as virgens Loucas Que seguraram As lâmpadas Mas não botaram O óleo do Espírito de Deus Para fazer uma reforma E um revamento Na sua vida Talvez você possa olhar Para mim E achar Que eu sou um santo Que eu sou um santo Que eu sou isso Mas eu lhes digo Em lugar Em lugar Que está preocupado O que eu sou um santo Eu sou um santo O que eu sou um santo O que eu sou um santo Nos levaram Para nossa casa celestial Tudo que nós víamos Era indescritivelmente bonito Nós passamos por tantas residências encantadoras Ao caminhar pela cidade O nosso entusiasmo crescia À medida que caminhávamos Como será a nossa casa Na nova terra Perguntava eu a Maria Luíse Logo descobrimos Quando dobramos a esquina Da cidade celestial Os anjos apontaram Para uma casa Com portas fechadas Essa é a sua casa Disseram os anjos E eles se alegraram Conosco Quando eles viram Os nossos olhos Brilhando de prazer O jardim Era um mosaico De cores E Melri Luíse Ficou estática E o anjo disse Nós caprichamos Nós caprichamos no jardim E enquanto abria o portão O anjo disse Nós sabemos o quanto você lutou Para cultivar flores no Arizona E por isso nós fizemos um lindo jardim Para vocês aqui no céu Entrando na casa Nós perdemos a respiração Tal era a sua beleza Paredes de pérolas translúcidas Portas prateadas e polidas Janelas claras como cristalino Impressionados com a nossa alegria Os anjos nos deixaram Explorar e celebrar a nossa nova casa Sozinhos Agora Minha esposa Olha pela janela oriental E ela vê o nosso vizinho O nosso vizinho Que está fora Admirando o jardim dele Vamos conhecê-lo Sugere Melri Luíse Ele me parece uma pessoa decente Além do mais Ele tem diamantes Na janela dele A nossa não tem Embora Melri Luíse Não tivesse Nenhum diamante E nunca tivesse usado diamantes Ela sempre admirou Os diamantes Oi Eu sou Lindon Disse o pastor Oi Eu sou Lindon Eu falei quando estendia a minha mão O jovem rapaz Me cumprimentou entusiasticamente Oi Eu sou o Jack Ele disse Enquanto irradiava a felicidade No seu rosto E eu falei Eu servi 40 anos no ministério pastoral Quanto tempo você serviu no ministério Jack ficou meio surpreso Olhou pra Lindon E disse Você quer saber se eu era pastor? Ele pergunta Eu pastor? Disse Jack Você não é adventista? Minha voz mostrou-se surpresa e interessada Adventista? Disse Jack Francamente confundido O que é isso? O que é adventista? Eu não conheço adventista Mas você não é um adventista? Eu perguntei incrédulo Como pode você Viver na minha rua? Como é que você pode estar aqui no céu? Como é que você pode ter diamantes na janela? Como é que você pode estar aqui Sendo meu vizinho Se você não era adventista? Eu não sei Lindon Respondeu Jack humildemente Eu não sei Eu não posso entender isso Isso aqui é tudo muito maravilhoso Para explicar em palavras Disse Jack Depois de um momento de silêncio Parecia que um misto de tristeza Quis vir na face de Jack E ele disse assim Eu era um traficante de drogas Eu era um traficante de drogas Um traficante? Disse Lindon O pastor adventista Sim Eu me sentia profundamente Envergonhado disto Mas essa foi a única coisa Que eu aprendi a fazer lá embaixo Você vê Eu fui ferido na última transação Que eu fiz E quando eu estava com a hemorragia Sangrando na sarjeta do lixo De alguma maneira A memória da minha mãe As histórias bíblicas Que elas me contavam Vieram à minha mente Um senso opressivo Da minha vida pecaminosa Caiu sobre mim E eu implorei a Deus Por misericórdia E eu clamei Ao Deus eterno Então um padre católico romano Apareceu na minha frente E quando ele me viu Ele ajoelhou-se ao meu lado E no meio do sangue Da sujeira Ele disse Filho Você quer que os seus pecados Sejam perdoados E ele disse Padre Sim Eu quero que Jesus Perdoe os meus pecados Oh sim Eu quero Eu quero Eu respondi De todo o meu coração E isso é tudo Que eu me lembro E eu não me lembro De mais nada Eu só sei Que eu estou aqui agora E aí Ele acena a mão Para a sua casa celestina De diamantes De janela Dizendo Eu nunca cortei caminho Eu sei o que significa Estar perdido Dentro da igreja Que eu vivi muitos anos Infeliz Perdido Dentro dessa igreja E aqui está o meu irmão E eu acho também Que ele passou Pela mesma coisa Porque ele namorou Porque ele namorou mais Muito que eu Mas hoje nós dois Somos pastores E eu olho para trás E fico pensando Como cheguei no ministério Como Deus Como Deus me fez Pastor Como eu Com aquele vazio Que eu tinha Dentro da minha alma Um dia Pude encontrar Esse Jesus E sentir O coisa que sinto Agora E renunciar O que tenho renunciado Para servir a ele Como isso Pude acontecer Só mesmo Pela graça De Jesus Essa graça Meu jovem Meu irmão Ela quer alcançar Você essa semana Mas você não pode mais Continuar esse adventista De banco de igreja Que você está Literalmente perdido Dentro da casa do Senhor Você é laudiceano Você precisa Virar remanescente Você precisa Sentir o gosto Da alegria Da salvação Em Cristo Jesus Você precisa Ter missão Na sua vida Você precisa De propósito Você precisa Fazer a diferença E foi esse Esse sentimento De perdição Que me levou A deixar os Estados Unidos Porque Eu quando era jovem Tinha um grande sonho De América De viver nos Estados Unidos Um sonho De ser pastor Nos Estados Unidos E eu lutei Por esse sonho Batalhei E fiz de tudo Na minha vida E finalmente Um dia eu alcancei Esse sonho Finalmente A minha esposa Tinha um carro E tinha um carro novo Todo mundo tinha carro zero Todas as coisas Materiais Quiséssemos ter Tínhamos só que trabalhar E o dólar nos daria Chegou um dia O Espírito de Deus Começou a trabalhar comigo E eu fui dentro Da minha igreja E disse Olha Vocês precisam De tudo Embora desse país Vocês precisam Embora desse país Porque Satanás Ele é o pai Da mentira E vocês vivem aqui Uma vida de mentira Vocês mentiram Pra entrar aqui Vocês mentiram Pra conseguir os documentos Que tem Vocês mentiram Pra alugar um apartamento Nós vamos perder A nossa salvação Aqui nesse país Porque a nossa vida Aqui é uma mentira É melhor morrer de fome Desempregado no Brasil Do que ganhar dólares Aqui e perder a salvação Mas nós não podemos Mais continuar assim E o meu discurso Foi se tornando Impopular Porque não era isso Que as pessoas Queriam fazer Mas eu louvo a Deus Que ainda hoje Aqui de manhã Na igreja do Ias Encontrei dois Que me abraçaram E disseram Pastor eu voltei Pastor eu voltei Eu voltei A madrugada Eu me ajoelhei Ao pé da minha cama E eu disse Senhor eu preciso Ir embora desse país Eu não posso mais Pastorear imigrantes Ilegais Eu não posso Eu não posso mais Eu estou perdendo A minha fé Eu estou enfraquecendo Espiritualmente As coisas boas Nesta vida Aqui americana É muito fácil Me leva para um lugar Onde eu possa ser Missionário Onde eu possa sofrer Onde eu possa padecer Pelo teu nome Mas que eu esteja Se segurando Na tua mão E eu orei Anos e anos Irmãos Até o dia Que Deus Respondeu A minha oração E me levou Para a África do Sul A África do Sul Não era o plano de Deus Apenas Deus Não queria tirar Do primeiro mundo Para botar no quinto mundo Então ele fez Um estágio Na África do Sul Para que eu pudesse Me adaptar A África Finalmente Agora Eu cheguei No meu destino Eu lembro Da minha esposa Chorando Quando a gente Foi conhecer A cidade de Maputo O apartamento Que íamos morar Ela voltou chorando Seis horas De carro De Maputo A Johannesburg Mas eu louvo A Deus Pela esposa Que ele me deu Porque ela foi Comigo Porque ela está Comigo É porque agora Eu sinto Que Deus Está me usando Poderosamente Aonde ele quer Que eu esteja O meu salário Mensal É 135 dólares Minha mulher Não gosta Que eu fale isso Mas é claro Que a conferência Geral Começou Missionário Completa O meu salário E eu consigo Viver lá Mas eu tenho Derramado lágrimas Com os meus Colegas pastores Como é que eles Conseguem viver Com esse salário A obra de Deus Em Moçambique Ela caminha Pela fé Ela não depende De folhetos Não há folhetos lá Não há folhetos Não há bíblias Não há curso bíblico Não há dinheiro Para nada Não há dinheiro Para nada A obra de Deus Cresce pela fé Esse ano A nossa união Batizou 15 mil Novos membros Eu louvo a Deus Pelaqueles fiéis Soldados Que no meio Da miséria Do sofrimento A falta de comida Da dor E do sofrimento Estão se unindo Comigo Para terminar Essa obra Para que eles Querem ver Jesus voltar E eu pergunto Para você O que você está fazendo Sentado aí No banco Dessa igreja Qual é a tua missão Como remanescente O que tu vai fazer Da tua vida Quando já já A perseguição chegar E a gente tiver É que por os partos Fugir pela nossa vida Dando testemunho Da nossa fé Que Deus abra os vossos olhos Essa semana Que a glória do Senhor Respondesse sobre cada um de vocês Que o diabo não te segure Na tua casa Na novela Nem na televisão Que a chuva não te impeça De vir à casa do Senhor Essa semana Mas que a glória do Senhor Nasça na sua vida Agora E para todos sempre Amém Amém